Tem muita gente procurando você lá no passado, mas você já não está mais lá, você já não faz mais parte do passado, você agora faz parte do futuro. E deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui olhando bem dentro da bola do mesódio, olha aqui para a minha cara, eles vão continuar te procurando no passado, enquanto Deus de Israel já preparou um futuro muito lindo para a tua vida. Acredite no que Deus falou para você e não deu um passo atrás, e se for necessário fazer seleções de pessoas, faça. Se for necessário deixar pessoas para trás que não acreditam no seu sonho, deixe, mas continue no propósito de Deus. Eles jamais vão frustrar aquilo que Deus preparou para colocar na tua mão. Se tiver, meu filho, de se desviar de pessoas invejosas, se desvie, porque o Deus de Israel, meu filho, está contigo e está dizendo, essa peleja não é tua, e tu não terás que pelejar, e tu entendeu, e tu é inteligente.